Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações, um veículo Chevrolet Prisma de cor cinza, ano 2009, foi furtado na noite desta última quarta-feira, 29 de março. Segundo relatos, o veículo Prisma seguia no sentido Porto Alegre-Tapes, pela BR-116, quando sofreu uma colisão na traseira do veículo. Após parar para verificar a colisão, a vítima foi abordada por dois homens e uma mulher. Que o levaram até a estrada vicinal na localidade de Alto Doradilho, interior de Barra do Ribeiro, onde deixaram o condutor e fugiram com o veículo. A vítima procurou ajuda e conseguiu entrar em contato com familiares e foi resgatado. Até o fechamento desta edição, o veículo não tinha sido encontrado. A Polícia Civil segue investigando o caso.